Bom, esse aqui é mais um lançamento, dessa vez da Trânia, que é uma marca que eu gosto demais, principalmente por causa do Trânia T10, que é um sucesso. Todo mundo que comprou gostou demais dele. Bom, e esse aqui é o Trânia T3 Pro, por enquanto ele não está disponível para comprar na Amazon Brasil, como a gente encontra o T10, por exemplo. Então, se você já quiser adquirir, vai ter que ser direto aqui pelo site da Trânia, que eu vou deixar o link oficial deles aqui na descrição. Mas eu já estou conversando com eles para ver se eles pretendem anunciar aqui também, porque facilita e pode ser que fique bem mais barato, tá? Porque o Trânia T10 mesmo, se eu te mostrar aqui no próprio site da Trânia, ele é vendido por 79 dólares, 80 dólares praticamente. E aqui no site da Amazon Brasil a gente encontra ele por 200 reais. Então, no site da Trânia dá mais de 400 reais e aqui comprando no site da Amazon Brasil por 200 reais. Então, tomara que eles tragam aqui para a Amazon Brasil também, né? Mas dá uma olhada lá na descrição, porque pode ser que no momento que você está assistindo esse vídeo eles já colocaram. E aí eu vou colocar o link deles aqui na descrição, beleza? E nesse vídeo eu vou comentar sobre as especificações dele e dizer o que eu acho, se vale a pena ou não. E se você não conhece a marca, dá uma olhada aqui no card, aqui no canto superior direito do seu vídeo, que eu vou colocar o review aqui do Trânia T10, que você vai ver que ele é um fone excelente. E daqui uns dias eu vou postar o review também do Trânia M10, que é esse fone aqui, que está por volta de 80 reais também. E aqui na Amazon ele já é um pouco mais caro, 359 reais. Mas vamos lá, vou fazer os testes nele para ver se justifica ele ser mais caro do que o T10. Então, deixa aqui o seu like, se inscreva no canal que eu vou buscar todos os dias pelos lançamentos de fones e trazer aqui para que você saiba das novidades em primeira mão. Então, ativa o sininho aí para você ser notificado. Bom, então está aí, esse aqui é o Trânia T3 Pro 54,99 e ainda tem que colocar aqui o frete. Mas vamos ver mais especificações sobre ele aqui, mostrar algumas fotos. Ele parece ser um fone bem bonito mesmo. Ainda não dá para identificar aqui se ele vai ser acionado por toques, se isso aqui são botões. Ainda não dá para saber, ele não fala aqui no anúncio, mas ele já é o carregamento USB tipo C e a case dele parece até ser bem compacta, né? E aqui ele fala que ele tem um som premium, até 60 horas de bateria, isso com certeza inclui na case. O Bluetooth dele ainda é o 5.0. Esse um passo para conectar aqui é porque basta você retirar os fones da case com eles já conectados que eles vão conectar rapidamente. O chip dele é o Realtec, tem que testar para ver essa qualidade de som aí, simplesmente pelo chip não dá para a gente dizer nada, né? São várias coisas que refletem aí na qualidade geral de som. O carregamento USB tipo C e ele é IPX5. E o Dual Master Design, isso aqui com certeza ele está falando da conexão, onde os dois fones conectam ao celular ao mesmo tempo. Então, se você guardar um dos lados, ele já passa para o modo mono automaticamente. Vamos ver mais informações aqui para baixo. Aqui ele fala novamente da qualidade de som, a gente tem que testar e comparar e com certeza eu vou comparar e colocar na minha tabela comparativa a nota dele comparando com os outros fones. 60 horas de bateria totais, então são 8 horas de bateria com uma única carga e até 60 horas no total. Então, se a gente pegar aqui, são 52 horas da case mais 8 horas dos fones. Então, ele está dando aí por volta de 6 cargas completas nos fones, tá? É muita bateria para case, eu acho que é uma bateria muito boa aí, por sinal. Como eu disse, ele tem o carregamento USB tipo C e ele ainda tem o carregamento rápido. Com 10 minutos de carga, você já consegue aí uma hora de uso contínuo. A questão da conexão e com um passo, que é basicamente você retirar os fones da case depois dele estar conectado, que ele já vai fazer o pareamento automaticamente no seu celular. O master design dele é aquilo mesmo que eu falei, onde os dois lados sincronizam automaticamente com o celular e a qualquer momento você pode guardar um lado que você vai utilizar ele no modo mono, ou seja, individualmente. E quando você retirar o outro, ele já vai emparelhar, provavelmente sem pausar a música. E aqui é a parte da resistência à água dele, então ele diz que você pode transpirar sem problemas, que ele não vai estragar e geralmente o IPX5 é isso, né? Ele resiste a respingos da água, suor, sem problemas. Bom, é só isso. Ele não tem muito mais informações aqui, então só dá para a gente dizer que ele é um fone bem bonito. Ele parece um ótimo fone, mas é meio difícil falar só por essas especificações. Tem uma excelente bateria, me parece ser bem pequeno e deve ficar bem confortável no ouvido. Eu já conheço a marca e confio bastante. O review da M10 logo vai ser postado aqui no canal, ativa as notificações para você ser notificado. O link do site oficial com esse lançamento está aqui na descrição. E se anunciarem na Amazon, eu vou colocar aqui na descrição também. Esse foi um vídeo rápido só para te mostrar mesmo desse novo lançamento aí. Deixe seu like e se inscreva no canal para você não ficar por fora das próximas novidades. Um abraço e até o próximo vídeo.